Quando os humanos começaram a construir jangadas e navios primitivos na Idade da Pedra, perceberam rapidamente os benefícios de transportar os suprimentos necessários pela água. Desde então, o transporte marítimo tem sido responsável pela maior parte da logística mundial. Ainda hoje, mesmo com o advento dos caminhões, aviões e ferrovias, os navios nos mares e rios jamais serão substituídos. Olá, pessoal! Este vídeo, na verdade, é um pouco triste. Apresentaremos alguns casos em que a carga confiada a um navio nunca foi entregue ao seu destino final. Bem-vindos ao nosso canal! Então, vamos começar! O incêndio do navio Rangin, Pensilvânia Antes de mais nada, pedimos desculpas a todos pela má qualidade do vídeo. Mas que bom que temos as imagens, porque isto foi realmente filmado em 2002. De qualquer forma, por favor, deem uma boa olhada nela. O que esta filmagem capta é um dos incêndios de navios de carga mais famosos e devastadores do mundo. O Rangin, Pensilvânia, navegava de Singapura para o porto de Hamburgo, Alemanha. Seguiu-se uma explosão e um incêndio a bordo em 11 de novembro de 2002, ao largo da costa do Sri Lanka. As chamas ardentes engoliram um contêiner carregando fogos de artifício e fósforo. A tripulação foi forçada a abandonar o navio. O incêndio continuou por vários dias e o casco foi tão danificado que a empresa proprietária do navio decidiu que não era aconselhável repará-lo e vendê-lo. Inicialmente, os especialistas pensaram que o contêiner no qual os fogos de artifício foi carregado havia explodido. Mais tarde, foi acordado que o hipoclorito de cálcio havia causado uma explosão. Esta era uma substância usada para alvejar lenços de papel e desinfectar esgoto. O acidente do navio Rangin, New York Este infeliz incidente que agora você está assistindo em sua tela aconteceu em outubro de 2016. O grande navio de carga Rangin, New York foi ancorado em um ancoradouro ao largo da costa de Singapura quando sua âncora falhou repentinamente devido a ventos fortes. O navio foi arrastado e colidiu com outro navio, o MSC Cláudia. O acidente fez com que vários containers do Rangin, New York caíssem na água e vários outros no convés do MSC Cláudia. Felizmente, ninguém ficou ferido. O navio sofreu apenas pequenos danos e não afundou. Incêndio do navio Hyundai Fortune Aqui está outro vídeo, também bastante antigo, mas não menos intenso. As filmagens captam incêndios sobre o navio Hyundai Fortune. Em 21 de março de 2006, uma explosão causou um incêndio a bordo do Hyundai Fortune ao navegar pelo Golfo de Adem, ao largo da costa do Iêmen. O incêndio queimou por vários dias e os bombeiros mal conseguiram chegar ao navio no dia 23 de março. Os danos totais da carga perdida foram 800 milhões de dólares, ou cerca de 4 bilhões de reais. O navio foi então rebocado para o porto de Oman de Salalah, onde apenas contêineres não danificados foram transferidos para outros navios. Depois que os especialistas investigaram a situação de incêndio, chegaram à conclusão de que a causa era um contêiner contendo alguns produtos petrolíferos. Tinha sido colocado próximo à casa de máquinas, contrariamente às normas de segurança contra incêndio. Colisão entre um iate e um petroleiro gigante A corrida de iates a Berden Asset Management Coase Week 2011 foi arruinada por um incidente desagradável. O concorrente Holland Wilson, que estava navegando na frente de milhares e centenas de espectadores, não conseguiu evitar uma colisão com o superpetroleiro Hannik Knudsen, que estava entrando no porto de Southampton. Vocês podem praticamente adivinhar qual foi o resultado disso, como todos estão vendo em suas telas neste momento. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Um dos tripulantes sofreu apenas um pequeno ferimento na cabeça. Holland Wilson foi considerado culpado de causar a colisão e multado em 3 mil euros e condenado a pagar danos de mais de 100 mil euros. O acidente do navio Constitutium Hansa Em 6 de abril de 2014, o navio alemão Constitutium Hansa navegava pelo estreito de Lama Oriental de Hong Kong para Xinzhen quando de repente se desviou do curso e se deslocou diretamente para a terra. Especialistas acreditam que problemas no motor e ventos fortes foram a causa. Felizmente, o capitão instruiu o navio a ancorar no momento apropriado, o que permitiu que o navio diminuísse a velocidade. Embora o Constitutium Hansa tenha colidido com a praia junto ao campo de futebol na área residencial de Rapurim, ninguém se machucou. Acidente marítimo do navio Mall Comfort Isto também é ao largo da costa do Iêmen, mas outro naufrágio. Desta vez foi o Mall Comfort, que foi danificado. Em 17 de junho de 2013, o navio foi cortado facilmente e de repente pela metade. Felizmente, a tripulação foi resgatada com segurança. Curiosamente, as duas metades que foram cortadas pela metade ficaram paradas por um longo tempo sem afundar. A sessão da popa afundou em 27 de junho. A sessão de proa continuou a flutuar por ainda mais tempo. Em 6 de julho, um incêndio deflagrou e causou grandes danos. Então, em 11 de julho, o navio finalmente afundou. Finalmente, todos os 4.293 contêineres a bordo foram perdidos. Esta foi a pior figura da história da navegação moderna. Acidente no navio porta-contêineres Zeta Boom Em 14 de fevereiro de 2016, o navio porta-contêiner Zeta Boom estava prestes a deixar o porto de Bangkok, a capital da Tailândia. Infelizmente, o dia estava com muito mau tempo e havia fortes correntes no rio Chão Praia. O navio porta-contêiner perdeu o controle e bateu na margem. Além disso, o local onde ele bateu era uma rua costeira, que normalmente era bastante movimentada. Felizmente, como vocês podem ver nas imagens, havia muito poucas pessoas na rua no momento. Mas a avenida costeira ficou muito danificada. De acordo com as autoridades, o navio ficou ileso e retornou tranquilamente sua viagem para Singapura após o acidente ter sido consertado. Aparentemente, quem construiu o navio fez um bom trabalho. Incêndio do navio MSC Flamínia Em 14 de julho de 2012, ocorreu um incêndio a bordo do navio de carga MSC Flamínia. O navio navegava de Charleston, Carolina do Sul, para o porto belga de Antuérpia e estava bem no meio do Oceano Atlântico naquele dia. O navio estava a 1.900 quilômetros do aterro mais próximo. Felizmente, a maior parte da tripulação foi resgatada pelo navio alemão DS Krohn. Em relação aos danos ao navio e sua carga, é claro que os contêineres naufragaram, mas o navio foi recuperado, embora muito danificado. Em março de 2013, o navio foi levado para o porto romeno de Mangália, onde seria reparado durante o próximo ano. E, finalmente, em julho de 2014, o navio foi considerado apto novamente para uso contínuo. Colisão do navio Hamburg Sud no cais de desembarque Agora, aqui está um vídeo relativamente recente. No domingo 20 de junho de 2020, o navio Cap San Antonio, de propriedade da empresa alemã Hamburg Sud, estava prestes a deixar o porto de Santos, São Paulo, Brasil. Felizmente, o navio bateu na borda de uma parede de rocha em seu lado do porto, arrastando parte do pier flutuante preso a ele atrás. Esta colisão causou um buraco na lateral do navio. O curso nesta condição, o navio não pôde navegar como planejado originalmente. Foi decidido ancorar em Santos para reparos e para investigar a causa do acidente. Encalhamento acidental do navio Lena Em 5 de outubro de 2011, ocorreu um dos maiores acidentes marítimos da história recente da Nova Zelândia. O navio de carga Lena encalhou no Recife de Astrolabe ao largo da costa de Plate Bay, na ilha norte da Nova Zelândia, devido a um erro de navegação. A tripulação, felizmente, não sofreu ferimentos, mas houve outro problema. Ao lado de cargas inofensivas como leite em pó e carne, o Lena transportava entre 1.500 e 2.000 toneladas de óleo combustível, grande parte do qual foi derramado no mar. Este foi um sério golpe para a Nova Zelândia, que está atenta às questões ambientais. Em 14 de outubro, o casco começou a quebrar em dois. Em 8 de janeiro de 2012, ele finalmente rasgou. Alguns meses depois, o Lena afundou completamente. Entretanto, este não foi o fim do acidente. Haveria ainda uma longa série de tentativas para salvar os destroços e restaurar o ambiente natural destruído. Isso conclui o vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistir. Esperamos que tenham gostado. Inscreva-se e deixe seu like no nosso canal. E não se esqueça de compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado pelo seu apoio no desenvolvimento deste canal. É hora de dizer tchau. Vemos vocês novamente. Até mais.